Opa, estamos de volta com os donos da bola. Eu falei de Vale Sul Shopping, do estúdio da Estéreo Vale ao vivo lá no shopping. E eu quero lembrar você que o Vale Sul Shopping também, nesse mês de agosto, o mês dos pais, vai sortear uma viagem para a belíssima Itália. E é muito simples de participar. Você junta 300 reais em compras e aí você concorre a uma viagem com 3 acompanhantes e tudo pago, meu amigo. Que moleza, hein? São 8 dias de passeios inesquecíveis por Roma, por Florenza, Pisa, Veneza, entre muitas outras cidades lindas e belíssimas que você vai adorar. Gente, tem que passear ainda pelas gôndolas de Veneza. Já pensou? Diversos canais, as mansões à beira da água, palácios, igrejas, galerias. Ai, muita coisa boa, não é? Que você vai conhecer. Portanto, lembrando que essa promoção, você pode juntar os cupons e são acumulativos. Lá atrás, de 28 de julho até o dia 27 de agosto. E tudo que você consome na praça de alimentação também está valendo, tá bom? Então, portanto, conheça o roteiro completo e consulte o regulamento em valesulshopping.com.br barra Itália. Vale Sul Shopping com você nos melhores momentos da sua vida. Muito bem, vamos continuar falando de basquete com o capitão do São José, que estará de fora do jogo de hoje contra o Mogi das Cruzes. Aqui muitas participações, muito obrigada. Vou ler uma delas. Marcos Antônio de Passantos participando com a gente, tirando o sarro do Corinthians, mandando um abraço aqui para nós também, pedindo para mandar um abraço para o Parque Três Marias e para a Chácara Silvestre. Um abraço para vocês. E ele pergunta o seguinte, o que falta, César, para o São José vencer de vez o NBB? Você que esteve no Paulistano ano passado, chegou muito perto, com uma equipe mais reduzida, mais enxuta no quesito de valores, não é? E agora você vem para o São José também trabalhando mais ou menos dessa forma. O que você acha que o São José precisa fazer para chegar realmente a um título do NBB? Eu acho que o que mostrou para mim ter jogado no Paulistano é que o grupo faz uma temporada. Você pode, com bons jogadores, ganhar grandes jogos e tudo, mas o NBB depende de você fazer uma boa fase de classificação para você ter jogos em casa e chegar nessa fase de playoff o fim inteiro. Poder trabalhar mais tranquilo. Você estava no time vice-campeão? Estava. Estava, você jogou os dois anos, o vice-campeão contra o Flamengo no Rio, num jogo que só é muito difícil, né? Aí você tem a vantagem de jogar em casa? Você falou, você faz uma boa fase de classificação, tem a vantagem de puxar o jogo para casa, né? Sim. A gente conseguiu ir aí jogando todos os jogos até a final em casa, decidindo em casa. E foi muito difícil, né? Chegar até a final. A gente teve Franca, que foi, pô, um playoff dificílimo aí e eu acho que quando a gente chegou a gente estava muito grande, todos os jogadores estavam muito motivados e foi uma grande final, né? A gente perdeu ali no último minuto do jogo. Foi um jogo muito bom. O Flamengo junto com o Bauru ainda hoje, o César, são os dois times acima de um nível no Zé, mas o Mogi, que nós vamos falar daqui a pouco, está chegando. O Basquete Cearense agora arrumou novos patrocinadores, não sei se o Alberto Bial continua lá, se vai montar um time diferente. Como é que está a sua visão em relação a isso aí? A minha visão é, realmente, Bauru e Flamengo estão lá em cima. Eu acho que, na questão de grupo, o Flamengo é melhor, né? Eu acho que eles conseguem ali montar, colocar cada um no seu lugar. Isso é uma vitória sobre Bauru na final aí, né? Eles conseguem colocar cada um no seu lugar e tirar o melhor de cada um ali. Então, eu acho que nesse aspecto o Flamengo ainda sobressai, né? E a gente vê aí agora o Mogi chegando, né? Montando uma grande equipe. O Paco é um grande treinador. Ele tem umas variações defensivas, algumas coisas que eu acho bem interessantes aí. Vamos ver como é que vai se sair. Hoje não vai ter. Vou falar de hoje. Hoje é com eles, né? É o que eu digo, eu acredito muito mais ainda no grupo, né? A gente, montando um bom grupo, a gente consegue deixar grandes equipes aí para trás. Do chinelinho, do chinelinho. Aqui no nosso Facebook, participações do Wagner Dia dos Santos, do Cartonagem de Jacareí, dizendo que ele está apoiando o Jacareí, mas sabe que o São José está correspondendo bem com o elenco que está junto com a proposta do técnico. O pessoal do Tô na Rede, dizendo o seguinte, por que não vemos esse apoio e carinho dos torcedores em relação ao basquete nos jogos da seleção brasileira? É o Gil de Souza, a galera do Tô na Rede, obrigada aí. O que você pensa de ser, concorda com ele, que o carinho com os times não é tanto quanto a seleção? Eu acho que a gente está, a questão de divulgação e de mídia, o basquete regional consegue trazer para o público, o público para a quadra, traz uma paixão, traz uma emoção para o público. A seleção ainda não consegue fazer isso. A seleção tem jogado pouco no Brasil, César. Joga mais fora, fica difícil de acompanhar também. E eu acho que poderia a seleção estar trazendo jogos para as cidades com grande torcida. São José, Mogi. E apresentar a seleção para a torcida, para trazer um pouco mais desse carinho também para a seleção. Ô César, deixa eu perguntar sobre o jogo de hoje contra Mogi. Mogi tem um ponto mais alto, um ponto mais falho no seu modo de ver? O ataque é melhor, a defesa não é tanto ou tem um conjunto homogêneo? Eu acho que Mogi tem ali de fora o Chamel, que é um grande jogador, dispensa aí comentários. O Paulão Prestes, quando está bem, é duro. O Paulão é um cara que tem o domínio do garrafão, é difícil trabalhar com ele ali dentro da zona pintada. E o Larry chegando agora, não sei se ele vai jogar, está vendo de contusão na seleção. Tomara que não. É jogo da hora da onça beber água mesmo hoje, né César? É jogo de cachorro grande isso aí. E outra coisa, são os dois únicos invictos do grupo com três jogos e três vitórias cada um. E ganharam dos mesmos adversários com contundência, ganharam bem, quer dizer, hoje a torcida acho que vai fazer uma diferença grande a seu favor, hein César? A torcida presidiana. Ah, com certeza, eu acho que a torcida consegue... Eu senti muito uma ajuda da torcida no jogo de Jacareí. A gente chegou numa tarde onde o clima estava meio de domingo, um clima de final de semana. A gente aquecendo um pouco lento. Depois da sábado, depois da feijoada. De repente a torcida chegou no ginásio. E a gente estava aquecendo, eu estava ali conversando, pessoal, a gente precisa acelerar, a gente precisa acelerar. De repente a torcida começou, vamos São José, vamos São José. Eu cheguei a arrepiar. E aí, foi hoje de baixo, né? É uma coisa que você levanta na hora e fala, meu, é agora, não tem... Não tem jeito, né? Tem que corresponder a torcida. César, gostaria de agradecer a sua presença aqui. Boa recuperação para você, boa sorte para o time hoje. Eu sei que você vai estar lá com o coração apertado vendo o time jogar. Lembrando aos torcedores que a partir das quatro da tarde, no ginásio da Associação São José, no ginásio da Vermelhinha, no Lineu de Moura, os ingressos estarão à venda a partir das quatro da tarde, até as oito e quarenta e cinco da noite, no valor de vinte reais a inteira, dez reais a meia e também mais um pacote de macarrão. Não esqueça de levar e ajudar quem precisa. Obrigado, César, pela sua presença aqui conosco. Obrigado, convite mais uma vez. É sempre uma honra estar aqui no programa. Opa, para nós também recebê-lo aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações do esporte para você.